Nos encontrará iluminados por uma luz intensa, a luz da razão. E armados apenas de amor, uniremos os continentes numa festa de paz. Meu pensamento vai distante Eu não entendo a razão Por que tanta coisa triste? O amor é o grande sentimento E não matar é o mandamento Por que então a guerra existe? Mas que animal estranho é o homem Que procura a vida prolongar Permitindo abusos da ciência Absurdos nucleares E outras formas de matar Enlouquecidos e em conflito Falam de armas no infinito Nas estrelas não Eu peço Eu peço Não deixem que o azul do céu se inflame E o sangue de inocentes se derrame Deus é o pai O amor não faz a guerra Peço paz, irmãos, aqui na terra Na terra Ah, ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL